Música Olá amigos, Wagner Pires de Olho no Campo. Você gosta de ter açude na fazenda? Gosta de ter aguada no seu gado? É bacana, né? Mas e se você tiver um açude cheio de piranha? Uma área aí, uma aguada com jacaré. Você já pensou nisso? Dá uma olhada ali, olha a quantidade de bichinho que tem ali para comer um bezerro teu. Então pessoal, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre a qualidade da água, a segurança da água, a segurança do ambiente que nós vamos oferecer aos nossos animais na fazenda. Porque senão, ó, o bezerrinho teu vai virar almoço e janta do jacaré ali, ó, que você está vendo ali. Tá bom? Vamos lá! Um grande abraço e continue nos acompanhando. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!